Fala nação celeste tudo bem com você se você não está inscrito se inscreva no canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso sem mais vamos as notícias de hoje Cruzeiro conseguirá pagar toda sua dívida em 14 anos segundo o estudo pesquisa teve como base as receitas médias dos clubes nos últimos quatro anos se mantiver a média das receitas dos últimos quatro anos o Cruzeiro conseguirá quitar o seu montante de dívida atual em 14,4 anos atualmente o saldo devedor supera os 1 bilhões de reais a previsão para o pagamento foi realizada em pesquisa da Sport Track divulgada nesta terça-feira em um relatório da consultoria convocados em parceria com a XP o Cruzeiro é o terceiro na projeção com mais tempo para pagar ficando atrás do Vasco 15,5 anos e o rival atlético Minas Gerais com 21,4 anos o estudo teve como base os 20% das receitas médias que os clubes tiveram nos últimos quatro anos este será o percentual que a associação deverá receber da sociedade anônima de futebol anualmente em comparação com as receitas o valor da dívida cruzeirense é 4,7 vezes maior no detalhamento específico sobre o Cruzeiro a pesquisa apontou que o clube conseguiu prolongar os seus passivos o que oxigena a atividade de curto prazo além disso destacou o crescimento das receitas por outro lado apontou que os desempenhos esportivo e operacional não foram positivos e operacional não foram positivos e aí e aí